Sr. Presidente, como voto prona, deputado doutor Enéas, estou pedindo ao senhor a um, dois minutos, o senhor me dá o direito de me exprimir como líder. Tenho vossa excelência. Tenho vossa excelência. Vossa excelência tem a palavra. Quantos minutos, Sr. Presidente? Para ser britânico. Quantos minutos, vossa excelência? Cinco minutos. Cinco minutos. Vossa excelência, na realidade, está incorporando a orientação de bancada com o tempo destinado à bancada de vossa excelência. Enquanto não se decide se tem ou não funcionamento parlamentar. Pois não. Com respeito à vossa excelência, a todos os colegas brasileiros e aos brasileiros que assistem ao nosso pronunciamento. Causou-me espécie profunda o modo como foi conduzido todo esse trabalho. sem querer, de forma alguma, fazer qualquer tipo de ataque pessoal, confrange-nos, constrange-nos a todos nós, a maneira precipitada, atabalhoada, como os trabalhos se desenvolveram. Há que se faça aqui referência ao cuidado, à delicadeza, à elegância de Sua Excelência, o Presidente. Mas, nenhum de nós pode negar que, a cada instante, Suas Excelências, os representantes do governo, utilizando uma retórica que, às vezes, chegava às raias do exagero, queriam convencernos, a todos nós, de que aquilo que está sendo feito visa a um aprimoramento das condições de vida da população brasileira. Isso é absolutamente mendaz. Isso é uma falácia. Isso é mentira. Nada daquilo que consta do projeto apresentado à população, e que vai ser votado por todos nós daqui a pouco, visa a melhorar as condições de vida. Isso é de uma profunda e rotunda mentira. Na verdade, aquilo a que se visou todo o tempo é, em linguagem bem simples, fazer caixa. O que se pretende é melhorar uma situação terrível em que a nação está mergulhada, porque não tem recursos para honrar compromissos, e são compromissos gigantescos com um conjunto de estruturas que, de maneira abstrata, nós todos devemos chamar de sistema financeiro internacional. Na verdade, Fundo Monetário, Banco Mundial, Ética Terva, já determinaram de há muito o que tem que ser feito. A reforma da Previdência é apenas um dentre tantos itens. lembremos-nos, senhores, de alguns anos atrás, para eu ser preciso, 14 anos atrás, quando Sua Excelência, o Presidente Collor, nos meios de comunicação decantava a necessidade do Estado mínimo. Naquela época, o Estado era apresentado como um grande elefante e os funcionários públicos, já naquela época, eram apresentados como os responsáveis pela situação de insolvência em que, se dizia, já se encontrava o Estado brasileiro. Tristemente, tudo o que foi apresentado naquela época mostrou ser de uma mentira terrível. Privatizaram-se empresas gigantes como a Vale do Rio Doce foram entregues ao capital alienígena. A Siderúrgica Nacional e tantas outras foram lançadas no ralo da destruição. E agora, com uma mensagem nova, o mesmo eufemismo vem à tona. Nós precisamos reformar a Previdência. Mas reformar o quê? Na verdade, o que é que está sendo feito? Retirar migalhas de funcionários acusando-os de serem os responsáveis por um déficit que, na verdade, nem existe. Se a receita da Previdência fosse usada como tal, e há estudos sérios a esse respeito, nem déficit existiria. Na verdade, todos também já ouvimos aqui durante semanas, na verdade, isso precisa ser repetido à exaustão. Não está naquilo que uma minoria de funcionários públicos ganha e é chamada de privilegiado. já não está ali a razão de ser do rombo gigantesco das contas públicas, do desastre financeiro em que está soterrada a nação brasileira. Senhores, acordemos desse pesadelo. Daqui a dez, vinte anos, outros aqui estarão discutindo uma nova reforma, uma nova para reformar não sei mais o quê, para entregar a Amazônia, talvez. a que é que se visa, senhores? Quando é que nós vamos acordar desse sono letárgico? Quando é que nós vamos ter coragem de dizer basta a tanta mentira? Quando é que nós vamos ter coragem para dizer que é preciso criar a era da convicção? Para encerrar, deputado doutor Enés. Pois não, se vossa excelência permite, apenas responder a uma agressão dita. A bomba atômica é um instrumento de defesa para os senhores que estão falando. Se o Iraque tivesse bomba atômica, não teria tido sua população dizimada. Para os senhores que não estudaram, provavelmente, estudaram questões de geopolítica estratégica, qualquer nação que se preze precisa utilizar o que se chama de dissuasão estratégica. Muito obrigado agora para encerrar. Senhores deputados... Declara o voto do Pruna, deputado doutor Enés. Pruna vota contra a proposta da reforma da Previdência. Os seis deputados do Pruna votam a favor da população, a favor dos servidores e a favor de tudo aquilo que representa a defesa e a soberania da nação. Pois não, senhor presidente? Muito obrigado. Como vota... Como vota o PCdoB, deputado Nassaruda? Deputado doutor Enés. Som aqui, senhor presidente. Tem um som aí. Som na minha mão. Permita-me uma palavra para os senhores deputados. Meus colegas deputados, estamos a uma hora e quarenta e dois minutos, madrugada, votando uma das questões mais discutidas e para a qual a população, creio eu, está acordada esperando uma decisão de vossas excelências. Na verdade, não existe, pelo menos do meu ponto de vista, nenhuma razão de ordem lógico-formal que justifique, que se cobre, que se taxe, que se faça qualquer tipo de cobrança contra pessoas que já trabalharam e já pagaram uma vida inteira. Na verdade, se quando essas pessoas pagaram, visavam a obter uma aposentadoria, eu pergunto de maneira clara e irrefragável. Estão pagando agora para obter o quê? Aposentadoria no outro mundo. Querem o quê? Essas pessoas estão pagando para quê? Para fazer caixa. Caixa para um tesouro que jogou fora porque não soube aplicar os recursos da Previdência, que hoje estariam na cifra de um trilhão. Afinal de contas, por que, em vez de tanto cinismo, não se diz com clareza que é preciso arrancar dinheiro da população de qualquer forma? Uma população sofrida, dessangrada, quase passando fome. Uma população que não tem mais o que dar a não ser o seu trabalho. Afinal de contas, senhores deputados, o que é que nós vamos fazer daqui a pouco? O PRUNA vai votar em bloco? Não! 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 Mil vezes não! Ok. Muito bem, deputado doutor Inés. Como vota o PCdoB, deputado Daniel, deputado Inácio Arruda? Quem vota sim, vota pela emenda aglutinativa. Como vota o PRUNA, deputado doutor Inés? Vota, senhor presidente, a favor da emenda. Eu queria só tecer uma consideração. Pois não. Bem rápido. Pois não. É que essa emenda resultou de acordo que o senhor subeteu a todos os líderes. E eu quero aqui ratificar as palavras da deputada Laura Carneiro. Não é que ela seja o melhor. Ela foi aquilo que de menos ruim se conseguiu no diálogo. E em tendo sido feito o acordo, ele deve ser mantido. Nós votamos a favor da emenda aglutinativa. O PRUNA vota sim. Deputado Enéas, PRUNA, de São Paulo. Só espero que o nosso ministro da Justiça guarde direitinho todas as intervenções brilhantes que nós estamos tendo aqui, porque infelizmente vai ter que responder a todas de uma vez só. Não é a norma dessa comissão, mas hoje estou fazendo em deferência ao ministro da Justiça que tem que se ausentar dentro de poucos instantes. Eu estou marcando o tempo para não ser prolixo. Vossa Excelência é sobre o modo conhecido, de forma que os encômios passam a ser dispensáveis. Eu queria uma pergunta específica. Mas antes dela, olhando para o relógio, é um comentário apenas um passam testificando, ratificando a tese aventada, aduzida pelo meu colega, sobre a tolerância, que na verdade cresce, sem dúvida, e queria também acrescentar a brilhante alocução do meu colega, um fato recente em São Paulo, do qual o país inteiro é testemunha, que foi o Hotel Danúbio. Por uma coincidência, eu morei naquele hotel, eu tive residência lá, eu tive a suíte alugada o ano inteiro, morei dez anos. O hotel foi desativado e os proprietários o venderam a uma universidade. Qual é a minha surpresa quando uma secretária minha que mora de fronte, antes que o assunto fosse noticiado, ela liga para mim e diz, eu estou invadindo o hotel. Eram centenas de pessoas e a polícia se manteve quieta. Quer dizer, eu queria só ratificar que não é minha pergunta, a pergunta apenas faz eco à pergunta do meu colega. Quer dizer, até onde irá a tolerância? No sentido de que o Estado de Direito pressupõe que se respeitem direitos, mas também que continue existindo ordem. Uma vez que, sem ordem, quero eu crer, não há nem direito. Uma coisa implica a outra. Só para ratificar a pergunta do meu colega. Temas, excelência, como... Eu estou olhando o relógio, com todo cuidado. Não, não, eu me preocupo, senhor. Eu sou disciplinado. Eu sou extremamente disciplinado. Eu não falarei mais que três minutos. E o deputado, acho que tem um poder de síntese que ninguém tem nesse país. Obrigado. Obrigado, colega. Mas vamos te contar os segundos que passaram. Falarei três minutos. Obrigado, doutor. Três minutos, exatamente. São o tempo mais eficiente para exprimir uma ideia. Excelência, nós tivemos uma época, e quero crer, não há dúvida quanto a isso, em que temas como prostituição, drogas, homossexualismo, são apresentados quase que como variante do normal. Eu percebo que há, cada vez mais, não só tolerância, como aplauso. Preocupa-me isso. Quando eu digo preocupa-me, preocupa a mim e a um milhão e meio de pessoas que acreditaram em mim numa votação isolada, falando pela televisão. A pergunta é específica. E há uma consideração de natureza médica e filosófica que pressupõe a questão. Quero eu crer, e não acredito que alguém possa contrapor-se à tese, que o corpo de cada um de nós não é propriedade da pessoa que eu utei. Corpo e alma, e eu estou usando a palavra no sentido mais abrangente possível, de alma ou espírito, formam uma unidade indissolúvel. Nenhum de nós é dono do seu fígado e pode vendê-lo. Quando uma jovem, fruto de ruína, fruta do exício de toda a sua atividade como ser humano, é obrigada a prostituir-se, ela não o faz porque assim o deseja. Se ela tiver 5, 10, 15 homens porque ela gosta disso, é um direito dela. Mas se ela vende o seu corpo, e eu afirmo de cátedra porque sou homem já vivido, ela não o faz porque assim o queira. Isso não pode, sob qualquer hipótese, a meu ver, ser visto como um direito de venda. Ou até com nota fiscal, como já se propôs. Eu tenho filhas e quero crer que todas as temos. Não consigo entender nem aceitar e brigarei a vida inteira contra isso. Claro que é necessário que seja feita uma reformulação gigantesca, e é o que proponho, e que um dia talvez possa fazer se chegar à presidência da República. Uma sociedade na qual não exista a necessidade disso. Em que haja emprego, e para haver emprego, claro, aqui no fórum tem que haver produção, para haver produção não se podem pagar juros extorsivos, etc, 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 etc. É todo conjunto de medidas que, lamentavelmente, não vejo serem tomadas. Mas, dirigindo a vossa excelência, que é a autoridade maior no terreno jurídico, eu pergunto, o que vossa excelência pensa, pergunta específica, o que vossa excelência pensa exatamente sobre essa questão, se, na opinião de vossa excelência, prostituição deve ser profissão ou não? Eu quero a resposta de vossa excelência. Sincera, como vossa excelência sabe fazer, diante do nosso grupo, que é de uma comissão dirigida pela nossa presidente, que tem um cuidado extremo. E queria lembrar que eu não citei o nome de nenhum colega, a não ser elogiado, o doutor Tomás Donor, que me precedeu. Obrigado. Para uma questão de ordem, eu concedo a palavra ao nobre líder do PRONA, Enéas. Senhor presidente, eu gostaria que vossa excelência pedisse ao relator que, por especial fineza, tornasse explícito o que eu li no artigo 2, inciso 2, do projeto de lei que está em votação. O inciso 2 diz, ipsis literis, assim. Os jovens sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. A dúvida é a seguinte. Imagine, vossa excelência, uma família com três membros. Todos, cada um deles, com renda inferior a meio salário mínimo. Pelo texto que aqui está, todos terão direito. Imaginemos, em contrapartida, uma família com dez jovens, todos desempregados, e atendendo aos outros pré-requisitos. Imaginemos que um desses jovens, apenas um, ganhe mais de meio salário mínimo. Como fica a interpretação do inciso 2? Toda família perde o direito. Eu gostaria que vossa excelência pedisse explicação para o relator. Questão de ordem, senhor presidente. Eu suscito uma questão de ordem, vossa excelência, porque alguns oradores têm feito uma intervenção sem atender o regimento que exige que se explicite o dispositivo regimental para a aguição de questão de ordem. Então, peço que vossa excelência policie os novos deputados que não têm cumprido essa norma regimental, e a minha questão de ordem é apresentada com base no artigo 95 do regimento, senhor presidente. Vossa excelência tem toda razão. Para se formular uma questão de ordem, tem que citar o dispositivo do regimento que está formulando uma questão de ordem. Sobre a mesa, requerimento dos seguintes termos. Senhor presidente, requeremos vossa excelência do termo do artigo 117, inciso 6 do regimento interno, a retirada da pauta do PL 45, 72 de 98, constante do item da sessão de hoje, da ordem do dia da sessão de hoje. Assina Zé Carlos, aleluia, líder do PFR. Para encaminhar, conceda a palavra ao nobre líder. Senhor presidente. Peço licença, vossa excelência, para insistir na tese. Na qualidade de líder indefinida. Não é uma questão de ordem. É um esclarecimento ao relator. Vossa excelência diz a palavra ao relator. Eu repito a minha tese. Vossa excelência tem razão na parte concernente ao esclarecimento. Vossa excelência pede o esclarecimento ao relator. Exatamente. Eu repito o pedido de esclarecimento. Ao relator. Ao relator. Que sua excelência ao relator explicite de maneira... No momento da votação, a presidenta anotou aqui e vai pedir ao relator que esclarecesse. De maneira clara aquilo que ele quer dizer no inciso 2 do artigo 2º. A presidente anotou. Sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. A presidente anotou. Muito obrigado, deputado Michel Temer. Eu só quero adiantar ao deputado Michel Temer, ao senador Bonhaus, que o deputado Caiado, no seu projeto, ele tem encaminhado a essa comissão que teria uma eleição dentro do partido onde cada militante votaria 3 vezes e a escolha seria pelo mais votado. Inclusive, deputado Michel Temer, existe, para a eleição de 2006, a garantia da localização da lista do resultado da última eleição. Essa consulta foi feita informalmente ao TSE e o ministro Jobim confirmou a constitucionalidade dessa questão. Então, seria em lista, com os militantes votando e seria, as pessoas que tivessem mais voto, seria o primeiro na lista, o segundo e assim sucessivamente. Só queria deixar aqui a coisa. Senador Bonhausen, muito obrigado pela participação e eu quero aqui, em nome da comissão, agradecer a sua participação na comissão. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra ao deputado Enéas, que tem uma grande experiência em ter voto. Deputado, eu queria registrar aqui a sua experiência de ter participado de algumas eleições, cargos majoritários e da contribuição que vossa excelência dá a essa casa, na experiência da construção do PRONA e registrar aqui, em meu nome, em nome dos membros da comissão, um agradecimento à sua participação nessa comissão. Agora, eu queria, deputado Enéas, para nós, eu conheço o deputado Enéas de professor. Ele foi professor de um curso chamado Gradiente, no Rio de Janeiro e como ele é muito didático, pedagogicamente, deputado, nós estamos discutindo aqui o voto em lista, o financiamento público, o fim das coligações e a federação de partido, que são essas matérias. A lista? A lista, porque dificilmente se encontra um mecanismo de falar em financiamento público sem lista. A experiência que teve na Itália, levou ao início das operações mão limpa. Ninguém conseguiu resolver. A questão do fim das coligações, e da federação de partido. Então, eu queria, o senhor, eu quero registrar primeiro as desculpas de colocar esses pontos, mas, evidentemente, como essas matérias que estão sendo debatidas na comissão, nós gostaríamos que, se vossa excelência pudesse, que avançasse mais nesses temas, porque os outros temas são matérias de emenda à Constituição e essa comissão aqui preferiu avançar nas matérias de lei ordinária. Com a palavra o deputado Enéas, presidente nacional do PRONA. Muito obrigado ao senhor presidente pelo convite, ao relator e aos demais colegas. solicitado a me pronunciar, a primeira pergunta do senhor foi sobre a experiência política. Eu queria dizer que se há algo que me preocupe desde que me lancei há 14 anos no processo, é a fidelidade partidária. Se preocupa profundamente. Eu cheguei, certa feita, em São Paulo, a pedir para os eleitores que escrevessem a palavra PRONA. 56 mil pessoas escreveram PRONA. Eu tinha apenas quatro candidatos desconhecidos, numa lista aberta que chegaram. O mais votado teve mil votos. Foi uma senhora que foi eleita com mil votos. Fato insólito na história de São Paulo. Um mês depois ela saiu do partido porque absolutamente não aceitava as determinações que partiam do comando nacional. Isso já vem se repetindo. Então, sem ter participado de nenhuma das reuniões, uma vez que não pertence à comissão. Eu estou sendo bem sintético com os senhores. E, em sendo solicitado a me manifestar, eu queria pedir aos senhores, ao senhor presidente, ao coiado que eu conheço pessoalmente, que cuidasse bem disso. Eu quero crer que isso é uma questão de importância primarcial. Para que nós não permitamos, detentores que somos do comando de estruturas político-partidárias, que alguém chegue, que se aproxime de nós, que jure amor eterno, que seja eleito pela força de uma legenda, e que logo depois se afaste. Esse é o meu ponto, meu pedido para os senhores. No que concerne... Eu estou marcando o tempo, doutor. No que concerne a lista, o doutor Michel Temer foi extremamente feliz quando se pronunciou. Uma vez que, considerando que o presidente nacional e os outros membros da executiva têm esse poder, de fato, chega a ser proibitivo, proibitiva a participação de outras pessoas que não sejam aquelas escolhidas. Eu tenho um exemplo recentíssimo, que todos conhecem. Eu escolhi pessoas de meu conhecimento que ajudaram a fundar o partido e foram eleitos por mim, tiveram juntos. Se acertei ou errei, só o tempo vai dizer. Até agora tem havido, pelo menos, coerência nas votações. Mas, eu concordo, doutor Michel Temer, é que se encontre uma fórmula, talvez o que o senhor citou seja uma fórmula, que haja uma eleição prévia e que, pouco a pouco, em duas, três eleições, se consiga peneirar o número mínimo de pessoas que satisfaçam aquelas condições exigidas pelo partido. Então, eu quero crer que a lista é melhor, sem dúvida. Nós não permitamos, cara, a mesma situação anterior, que chegue qualquer pessoa, sem vínculo nenhum com o partido e que se filie um ano antes e é eleito, por poder econômico ou algo parecido. Estou de acordo com essa restrição. Financiamento público, complexa questão. Se o financiamento público for feito de maneira, e eu não sei, como disse no início, não participei das reuniões, de maneira, de uma fórmula que permita que todos tenham acesso, perfeitamente de acordo. Nada melhor, do meu ponto de vista, do que as coisas claras. O que eu fiz, por exemplo, atrás, sou obrigado a falar da minha experiência, como recursos não os tinha, eu tenho um documento do partido, escrito por mim, chamado uma cartilha, os senhores viram o escândalo que isso causou. Eu pedia para a pessoa que se aproxima de mim, eu não, meus representantes, que adquirissem aqueles elementos cognitivos da doutrina partidária. E bastou que um indivíduo, um indivíduo sem informação, sem cara, dissesse que estava sendo cobrado, que isso deu escândalo nacional. Eu estou com minhas contas todas abertas, sendo investigadas, e que claramente estão lá, a demonstração de suas excelências, os juízes, não tem nenhum poder econômico, nem nada. Mas o financiamento público, a meu ver, é algo extremamente respeitável. Respeitável. Fim das coligações. Eu, em particular, jamais participei, mas isso não quer dizer nada. Eu não participei porque, do meu ponto de vista, eu jamais precisei disso. jamais fui a qualquer lugar, a qualquer ponto do país pedir votos. Quando fui, fui a favor de um colega que pedia. Eu falo pela televisão sempre. E se há algo de que eu pudesse reclamar, é eu ter sempre sido obrigado a falar em tempo exíguo, como uma verdadeira metralhadora verbal. Se isso deu resultado ou não, os fatos estão aí para quem quiser verificar. Com meio minuto falando, eu consegui um milhão de votos mais do que o segundo, com toda a máquina do governo atual que aí está. Aí sua pergunta sobre, vossa excelência pergunta sobre o fim das coligações. Se as coligações fossem feitas com a união de partidos que falassem a mesma língua, eu estou de acordo. Mas se elas são feitas no último momento, visando apenas a um resultado que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com aquilo que se dizia antes, ou seja, se as coligações visam apenas a uma eleição e por essa razão eu as vejo como espúrias, aí eu sou contra. Bem clara a minha posição. Finalmente, o senhor falou de federação. Falei três minutos. Com sinceridade, eu não sei o que é isso. Se o senhor pudesse explicar, eu seria sintético. Eu não sei o que é a federação. Não li sobre isso. Se o senhor pudesse explicar. Federação, deputado Enéas, é que hoje as coligações se dão exclusivamente para o processo eleitoral. Os partidos, após o processo eleitoral, cada um tem vida própria. A federação é um instrumento que faz com que o partido se una nacionalmente e mantenha todo o seu vínculo durante toda a legislatura. E é para impedir justamente o que o senhor colocou. Que as pessoas se unam sem nenhum princípio. Sem nenhum vínculo. Sem nenhum vínculo. Sem nenhuma estrutura estatutária puramente pela questão eleitoral. Então, uma das saídas para manter um conjunto de partidos na primeira ou na segunda eleição seria o instrumento da federação. Então, a federação seria um instrumento que permitiria a existência de alguns partidos que não tivesse caráter nacional e que precisasse coligar em alguns estados. Mas, teria a garantia que essa coligação ela teria que ser em cima de princípios porque teria uma obrigação de existir em toda a legislatura. Seria o princípio da federação que não é hoje o princípio das coligações. É mais ou menos isso. Presidente, eu gostaria só de complementar. Eu até tomei aqui a palavra do relator porque nós já conversamos tanto sobre isso. Mas, eu vou deixar o relator avançar mais no tema porque ele, na verdade, trabalhou mais o tema. Eu apenas sintetizei para avançar, Iná. Só para, Sr. Presidente, do PROMA, para a DENES, deixar claro que hoje a legislação atual impõe que, em 2006, o partido para ter funcionamento parlamentar na casa deverá ter 5% dos votos válidos a nível nacional e 2% em nove estados da federação. A cláusula de barreira. Ou a cláusula de desempenho, como colocou aqui o senador Jorge Bonhaus. Então, essa situação, ou seja, a federação, ela passa a ser uma alternativa para que esses partidos, e que foi aqui colocado também pelo deputado Michel Temer, que tem uma identidade nessa proposta apresentada hoje, dentro do seu programa, dentro do seu estatuto, que realmente venha configurar uma federação que não pode desaparecer no final do processo. ela tem que perdurar toda a legislatura e, com isso, ela terá direito, aí sim, ao funcionamento parlamentar na casa. Esse, com maior detalhe, é a inclusão da cláusula de desempenho de barreira. Muito obrigado. Seria uma fórmula para corrigir o que aí está. Quer dizer, esse impedimento que está sendo apresentado à continuidade da existência de certas estruturas político-partidárias que não alcançaram esse mínimo. Haveria muito a discutir, o Dr. Michel Temer se conhece bem mais do que eu, a questão no que concerne a constitucionalidade disso, dessa tese. Talvez nem seja o foro específico aqui. Quer dizer, é ou não constitucional o que está sendo proposto? Fere ou não? Bom, o Dr. Michel, eu quero crer que... Não, mas isso, independentemente de ter ou não passado, merece uma análise por um professor de direito constitucional. Eu não o sou. Estudo o assunto, mas não tenho esse título. E eu lembro também para o senhor, Dr. Caiado, que isso também tem sido objeto de preocupação minha. Eu tenho me debruçado a pensar a que visa especificamente isso. Por exemplo, quando... Já que os senhores pediram que eu me manifestasse, já estou encerrando. Quando o tempo, por exemplo, de uma eleição presidencial, e o senhor foi meu colega em 89, quando disputamos juntos a presidência da República. O senhor se recorda que, àquela época, exigia-se, em se tendo um deputado, pelo menos um, eu entendo um pelo menos, que o tempo ao qual o candidato tinha direito era de dois e meio minutos duas vezes ao dia. E se não existisse nenhum deputado, o tempo era 15 segundos. O senhor foi agraciado com os dois e meio minutos. Eu fiquei com 15 segundos. A lei mudou depois. E mudou outra vez. Mudou três vezes. Então, eu deixo a percurição para os senhores. No seguinte ponto. É legítimo, num jogo de futebol, um time jogar dez minutos e outro quarenta? Quero crer que não. Em se aceitando... É apenas uma postulação, já que me foi dado o direito de falar. Em se aceitando que A, B ou C sejam candidatos à presidência da República, a pergunta é... Não seria racional que os tempos fossem divididos de maneira um tanto mais equânime? Ou... Aceitar as coisas como elas têm sido até hoje não é manter o status quo? Não é permitir sempre que... Se o partido tem mais deputados, que tem mais tempo. É só pergunta. Para o senhor, que é o relator, e para o presidente. No mais, eu estou de acordo com as teses. A minha resposta já ficou clara. E agradeço ao senhor a oportunidade que foi dada. Muito obrigado, deputado Enéas. Deputado, eu vou tomar aqui a posição. Me parece que o PRONA não tem representante nessa comissão. Não, senhor. Não tem porque não foi dado ao PRONA esse dia. Eu queria colocar a presidência e a relatoria para uma reunião específica com a bancada do PRONA para que a gente possa explicar todo o projeto. Seria em uma terça-feira, nós estamos fazendo isso em todas as bancadas, só pode pedir assessoria, junto com assessoria aqui da minha, da comissão, para marcar uma terça-feira em torno de 15h30, para que o deputado Ronaldo Caiado possa fazer uma exposição em linha geral do projeto que está sendo apresentado. Obrigado ao senhor pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Divino. Eu, em virtude das três intervenções, eu vou passar a palavra aos expositores, porque o deputado Enéas tem uma reunião de líderes e eu tinha acordado o tempo, pedi às pessoas para fazer uma intervenção menor, infelizmente não foi escutado, vou manter a posição da mesa e dispensar os expositores, porque aí é uma decisão minha. Deputado Enéas, para as suas considerações finais. Eu espero o convite que a V. Exª fez. A V. Exª prometeu que na próxima terça... A assessoria de V. Exª marcaria com assessoria da comissão... Numa terça. Pode ser, inclusive, essa terça. Perfeito. Após assenhoriar-me de todas as questões, será infinitamente mais fácil aduzir algum argumento. Eu ouvi as teses, já manifestei a minha posição, e após a V. Exª fazer o arrasoar do relator, eu me comprometo a voltar, mas tendo-me assenhoriado de todas as questões. Muito obrigado. Excelente Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Severino, Excelente Srs. Deputados, Inicialmente, o meu agradecimento àqueles colegas deputados que votaram na Comissão de Constituição e Justiça a favor do meu direito à liderança, cujos nomes todos não tenho tempo para citar. Em particular, quero registrar pela ajuda prestada os nomes dos deputados Dr. Inocêncio Oliveira, Severino Cavalcante, José Carlos Aleluia, Onyx Lorenzoni e Dr. Azulaia Cobra. Pelo parceiro jurídico, dentre outros, os nomes dos deputados Dr. Sérgio Miranda, Dr. Michel Temer, Dr. Denise Frossar, Dr. Ibrainha Biáquel, Dr. Rinaldo Leitão, Vicente Arruda. E, finalmente, pelas manifestações favoráveis, os nomes dos deputados Bispo Rodrigues, Wilson Santos, Robson Tuma, Rodrigo Mais e Edvino, e de todos os demais colegas que estiveram do meu lado. Aliás, a maioria esmagadora dos membros da CCJ. Presidente, meus colegas, brasileiros de todos os cantos, de todas as classes, de todos os credos, de todas as raças. Em 89, 14 anos atrás, eu decidi entrar no cenário político nacional. E por que eu assim decidi? Preocupava-me sobre modo destino da nossa pátria, espoliada, dessangrada secularmente por um poder alienígena monstruoso que, tal Octopus de Júlio Verne, estende os seus tentáculos para o Brasil, sugando as entranhas da nação. E assim, buscando uma independência que me permitisse liberdade absoluta de expressão e de ação política, eu fundei o PRONA com o auxílio de meus amigos, alguns dos quais hoje integram a bancada do partido que eu lidero nesta casa. Mas, o que eu trazia no meu currículo para candidatar-lhe à presidência da República? Muito bem, pela primeira vez, falo de mim mesmo. Fui o primeiro lugar em todas as séries do curso primário em Rio Branco, no Acre, do meu colega. Primeiro lugar no exame de admissão em todas as séries do curso de estudos de aula em Belém, Pará. Já no Rio de Janeiro, primeiro lugar na Escola de Saúde do Exército. Primeiro lugar no vestibular de Medicina. Primeiro lugar no vestibular de Física e Matemática, etc. 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 Sou diplomado em Medicina e Ciências Exatas, Matemática e Física. Especialista e professor de Cardiologia. Educador há quatro décadas em todos os níveis do primário a pós-graduação. Já ensinei Português, Matemática, Biologia, Química, Física, Fisiologia Médica, Semiologia Médica, Cardiologia e, nos últimos 30 anos, eletrocardiografia para mais de 25 mil médicos alunos, só no eixo Rio-São Paulo. Fiz razoáveis incursões no terreno das ciências humanas, tendo lido centenas de óculos de filosofia, sociologia, psicologia, estruturalismo, linguística, paleoantropologia, direito constitucional, teoria do Estado, macroeconomia e, como refrigério do espírito, história cibernética e astrofísica. O Brasil, senhor presidente, o Brasil, meus colegas deputados, o Brasil, meus irmãos brasileiros, é o país mais rico do mundo. Seu subsolo contém uma riqueza inimaginável de minerais. Só de ferro e estoque ao nível de exportação atual é suficiente para mais 500 anos. E temos mais, muito, muito mais, são dezenas de bilhões de toneladas de ferro, além de titânio, alumínio, manganês, quartzo, níquel, estânio, molibdênio, ouro, prata, nióbio, do qual somos o maior produtor do mundo, etc., 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 etc. Vejam, meus colegas, apenas dois exemplos. Triste realidade, uma tonelada de ferro é vendida no mercado internacional a um preço inferior ao que se paga pela estada de uma noite em qualquer hotel dos Estados Unidos. O alumínio, por sua vez, é vendido a um preço inferior ao custo de energia elétrica, consumida no processo de preparação a partir do minério bruto. E o nióbio, esse do qual nós somos o maior produtor do mundo, nem se falhe, é vendido a preço de banana. Na verdade, mais barato que banana. Um dia de sol, despejado no continente brasileiro, equivale a energia produzida em 24 horas por 120 mil usinas hidrelétricas do porte de Itaipu, que é a maior do mundo. E essa energia solar é armazenada nas folhas das árvores pelo mecanismo natural da fotossíntese, que exige apenas presença adicional de gás carbônico e água. E nós também temos o maior índice pluviométrico do planeta. Pois bem, senhores, essa energia está aí, nas plantas do Brasil. Olhem para a Amazônia. E delas pode ser retirada sob forma de álcool, a partir da mandioca e da cana-de-açúcar. E óleos do babassu, da mamona, do dendê, dentre tantos outros vegetais. Há álcool e olhos esses que podem substituir com vantagens todos os derivados do petróleo, permitindo-nos conseguir nossa independência energética, que será o primeiro passo para a independência econômica, se a qual, na condição de colúnia em que estamos, tudo o que for feito, toda essa gritaria de fome zero e similares, não passará desbolas dadas a uma população famélica que precisa urgentemente de emprego, o que só se pode conseguir com a injeção vultosa de recursos na indústria nacional e na agricultura, com o incremento da produção global, o que, por outro lado, só se alcançará através da ruptura com esse modelo dependente, hediondo, pútrido, demoníaco, cruel e que lançou... Deputado Enés, o tempo de vossa excelência está desvotado, mas diante de um pronunciamento com tanta envergadura, com tanto conteúdo, a mesa lhe dá mais dois minutos para que vossa excelência... Obrigado, eu uso raramente a tribuna, com a permissão de vossa excelência. Modelo desumano que lançou e continua lançando nosso povo nos grilhões da escravidão. Impossível pensar em desenvolvimento econômico numa condição em que oficialmente foram pagos no transato 114 bilhões de juros ao sistema financeiro internacional. Tulos, nécios, destituídos do mínimo de senso crítico. São os discursos dos líderes governistas de que tudo está melhorando. Dívida pública já chega a 80% do PIB. Dívida mobiliária interna cresceu só no governo atual. Mais de 66 bilhões de reais. E já chega a cifra espantosa de 10 bilhões, o número de desempregados em todo o país. Só há uma saída. E não é reformar a Previdência taxando inativos, diminuindo pessoas de viúvas para economizar alguns milhões, enquanto bilhões são pagos mensalmente no serviço da dívida. A única saída é a ruptura com o sistema financeiro internacional. Não é uma ruptura comercial que eu proponho. falo de uma ruptura com o sistema financeiro internacional. Fundo Monetário, Banco Mundial, Ética, Terva. Pagaremos a dívida em 30 anos, pelo menos. Porém, sem juros. Sem um centavo de juros. Ruptura. E, para isso, é preciso ter coragem. Coragem que, Sua Excelência, o Presidente, não teve. Só assim poderemos pensar em uma nação livre e soberana que pode acenar com o futuro para os seus filhos. Este foi, é e será meu projeto para a Presidência da República que, se tempo tiver, com o mínimo de 13 minutos, estarei apresentando em 2006, quando me candidatarei novamente à Presidência da República. Todos os impérios têm seu ciclo histórico. Todos nascem, chegam ao seu fastígio e caminham para o seu exício. Não podemos esperar que o atual império das nações hegemônicas chegue à sua ruína. Declaremos nossa independência econômica. Pulemos fora do barco da globalização que está nos conduzindo para o abismo, para uma novidade das trevas em que miséria, fome e insegurança tomaram conta dos lares de um número maior de brasileiros. Minha luta é uma luta da verdade contra a mentira, do conhecimento contra a ignorância, da luz contra as trevas. Eu pretendo criar a era da convicção, a era da verdade, a era da decência, da dignidade, a era da confiança, do preparo, do conhecimento, da inteligência, da ciência, do entusiasmo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma comunicação de liderança pela liderança do PRONA, conceda a palavra ao nobre líder Enéas. Sra. Excelência dispõe de três minutos da tribuna. Senhor presidente, senhores colegas, deputados, deputadas, brasileiros que assistem aos pronunciamentos aqui na Câmara. Eu tomei o microfone para fazer um comunicado apenas. Há algum tempo atrás, semanas atrás, todos os líderes, diante de sua excelência o presidente da casa, foram apresentados a uma proposta de sua excelência o presidente. A proposta era um acordo, um acordo que seria estabelecido mercê de uma conquista pequena. A conquista era a diminuição de um redutor. Pois bem, naquela ocasião, todos os líderes foram unânimes em afirmar que não haveria destaques no segundo turno de votação. Naquela ocasião, eu tinha um destaque de bancada no qual eu propunha, em nome da bancada do partido que lideram, que não existisse no texto que fosse suprimida do texto a expressão contribuição definida. E disse na ocasião que aquilo representava uma apunhalada nas costas da população. do governo, mas tendo-se em vista que uma vantagem mínima era oferecida, uma vez que nada garantia que esse destaque fosse aprovado e que, em havendo acordo, pelo menos o redutor seria diminuído. Todos os líderes, por unanimidade, aceitaram que não haveria apresentação de destaque de bancada no segundo turno. Eu tenho por hábito manter minha palavra. Causa-me espécie verificar aqui e agora que está sendo descumprido o acordo. Eu não costumo proceder dessa forma. Não entendo que homens adultos sentem-se à mesa, assumam uma posição e depois recuem. Se o acordo foi estabelecido, eu estou aqui dizendo diante de toda a população, eu o fiz não porque esteja de acordo com a reforma da Previdência. A reforma em si não reforma coisa alguma. Na verdade, vai agigantar-se o fosso entre os que possuem e os que não possuem. vai se criar cada vez maior o hiato entre aqueles que trabalham e precisam do Estado e aqueles que vivem às custas de um sistema financeiro em decomposição. Mas, se o acordo foi estabelecido, ele tem que ser cumprido. Para concluir, senhor presidente, eu estou dizendo para vossa excelência, para os colegas deputados e para todo o Brasil, que eu vou manter minha palavra. Quero eu crer que um homem que se preza tem que manter palavra. Não existem acordos bons ou maus que não se façam acordos. Em nome da palavra apenas empenhada, eu digo que o Pruna não apresentará destaque de bancada. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vota o Pruna, deputado doutor Enéas. Senhor presidente, desde o início em que essas questões foram apresentadas, vossa excelência sabe e o plenário sabe e os brasileiros que assistem aos pronunciamentos também sabem. O Pruna se apresenta contrário à proposta. O Pruna não acredita que isso venha melhorar a situação do povo brasileiro. A proposição do Pruna é contrária à PEC. Não, não. Um minutinho só, deputado doutor Enéas, depois vossa excelência. Senhor presidente, quando respeito à vossa excelência ao plenário, eu estou perplexo. Eu testifiquei, eu pessoalmente, a participação de todos os líderes quando foi estabelecido um acordo. No primeiro dia, vossa excelência se recorda, eu fui totalmente contrário. Foi a única voz contrária. No dia seguinte, quando se mostrou que havia algo a ser conseguido, o mínimo, e eu já disse aqui, houve acordo de todos os líderes de que não haveria destaques de bancada no segundo turno. Eu queria lembrar, vossa excelência, a todos os colegas, que eu, em particular, e posso provar, eu sou abordado a cada instante, não é por uma pessoa, por dezenas, centenas de pessoas que pedem, que reconsiderem isso. Acontece que, eu quero crer que uma das coisas mais importantes é a gente ter palavra. Pelos céus, se não houver palavra, ninguém anda. O acordo foi feito no sentido de se conseguir alguma coisa. E vossa excelência manteve, aquilo que se postulava foi conseguido. Eu vou repetir, eu estou perplexo. Eu queria que vossa excelência dissesse, para o plenário, se é de fato, para existir ou não, essa figura chamada acordo. Se ela não existe, perdoe-me, vossa excelência, eu mesmo vou apresentar o destaque da contribuição definida, e eu disse a vossa excelência, é uma punhalada nas costas. Se vossa excelência puder ouvir e puser em votação, por favor, punha nominal, que fica difícil avaliar quem levanta o dedo, está a favor, se é um parlamentar, se é um assessor. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria um esclarecimento. Vossa excelência tem a palavra. Se a votação for encerrada, se a discussão for encerrada agora, e algum de nós, pela bancada, onde quiser apresentar destaque, isso será possível amanhã? Sim, a presidência já informou que a emenda aglutinativa, substitutiva, global, pode ser apresentada durante o processo de votação. E aí nós abriríamos um prazo para apresentação dos destaques. Ninguém ficará prejudicado, bem como haverá um encaminhamento sobre essa nova emenda para que o plenário tome conhecimento. Agora, essa emenda já é representativa, não se vinha dizer aqui que não se discutiu a matéria. A emenda será em torno do substitutivo do relator, na comissão especial, e das emendas e destaques apresentados naquele órgão técnico. Obrigado. Muito obrigado, vossa excelência. Então está... O Prona diz que pode encerrar. Pode encerrar. O Prona vota sim. Senhor presidente, eu uso o mínimo o microfone. Eu queria dizer para vossa excelência e para os colegas que realmente eu estou muito entristecido com o desenvolvimento do processo aqui assistindo esta noite. Eu queria dizer para vossa excelência que o Prona vota não. O Prona entende que a reforma é contrária ao interesse nacional. E nesse instante eu comunico a vossa excelência que eu me retiro também junto com os colegas. Muito obrigado. A CPMF é um monstrengo jurídico. Isso existe no início como algo provisório. Foi mantido durante muitos anos. Na verdade, a ideia básica era a criação de um imposto único do professor Marcos Sintra. Essa ideia foi completamente distorcida. Em vez de um imposto único, surgiu mais um imposto. Era para a saúde, não foi para a saúde. Então, eu quero crer que o destaque que os colegas apresentaram é uma maneira de corrigir isso. A manutenção da CPMF. Mantê-la como está e torná-la praticamente definitiva é um assíntio à inteligência humana. Nesse sentido, o Prona está a favor do destaque. Ou seja, contra o texto que está. O Prona vota não. Não ao texto. Sim ao destaque. Não ao texto. O Prona, deputado doutor Inês. Senhor presidente. Posso falar um, dois minutos? Para encaminhar por um minuto, deputado Inês. Muito bem. Aliás, para orientar a bancada. Eu queria dizer a vossa excelência que a posição do Prona é frontalmente contrária a esse projeto da PEC 41. Nós entendemos, senhor presidente, que está sendo ferido frontalmente o direito do cidadão. Nós entendemos que a reforma tributária, do modo como foi apresentada, de maneira alguma satisfaz aos anseios de uma população que se vê cada vez mais desesperada, sem nenhum direito. Prona vota não. Se vossa excelência permite, eu continuo. Pois não, deputado Inês. Vossa excelência está com a palavra. Eu uso raramente o microfone, excelência. Eu só queria deixar clara uma posição. E não preciso gritar para dizer isso. O que está sendo feito é um assíntio. Está sendo perpetrada uma injustiça contra a população brasileira. Eu tinha um destaque no primeiro turno, e não estive presente, mas agradeço a defesa que foi feita pela doutora Denise Frossá e pelo deputado Moroni Toro. O DRU é absolutamente aquilo que jamais poderia continuar existindo. É a permissão que ocorram fatos como já ocorreu com a Seguridade Social, em que se tinham 180, 160 bilhões da Seguridade Social e 20% foram retirados. Como vota o Prona, deputado Inês. Peço permissão, vossa excelência, para continuar meio minuto mais. Pois não. Foram retirados recursos da Seguridade Social para pagar os serviços da dívida. Isso vai continuar. A CPMF vai continuar. O Prona vota não. Vota contra, excelência. Obrigado. Meus colegas médicos, cardiologistas, médicos de outras especialidades, colegas deputados. Existe um livrinho pequeno, na verdade um opúsculo de Lewis Carroll, que tornou, assim conhecido por toda a população do planeta, a figura de Alice. Os livros a que estou me referindo são Alice do País das Maravilhas e Alice do País do Espelho. E há um certo trecho, no livro, que todos lemos, em que Alice está numa encruzilhada e há dois caminhos, dentre os quais ela tem que escolher um. E ela pergunta para a imagem de um gato, que se configura na esquina. Ela diz assim, diz-me, gato, qual caminho devo seguir? E a imagem do gato responde, depende para onde tu queiras ir. Ela diz, eu não sei para onde quero ir. E o gato responde, então qualquer caminho serve. Eu contei a primeira historazinha bem rápida do Lewis Carroll, para dizer para os colegas parlamentares e para aqueles que, nesse horário, estejam assistindo ao programa, à nossa sessão, que a cardiologia sabe o seu caminho. Ela não tem esse problema da figura inesquecível de Alice, sabe exatamente o que faz. E seria despiciando tecer aqui mais uma série de encômbios a instituições tão conhecidas, tão respeitadas e respeitáveis, como o Instituto Coração, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nem mais. Eu prefiro citar aqui para os colegas e para colegas médicos e deputados e aqueles que assistem à sessão, alguns dos pontos fundamentais em qualquer atividade científica. Um dos pontos fundamentais é coragem. Coragem para enfrentar o desconhecido, para desenvolver técnicas novas. Isso desde a antiguidade, se Vessalho não tivesse tido coragem. Até hoje, talvez, nós não soubéssemos a anatomia, porque ele roubava, raptava cadáveres para poder dissecá-los. Coragem, como teve... Peço dissenção, senhor presidente, mas todo mundo passou da hora. Peço dissenção para passar um pouquinho. Coragem como teve, por exemplo, o primeiro homem que colocou um catéter na veia e foi até a sala de raio-x para ver o catéter no coração. Enfim, característica precípua, fundamental é ter coragem. Fundamental é ter esmero, ter dedicação, ter obstinação. Se isso não se anda, isso é fundamental em qualquer tipo de atividade, principalmente na atividade científica, que é objeto de homenagem aqui hoje. Uma característica também é rigor, é esmero, é cuidado, inclusive na linguagem. Nós, cardiologistas, nós, médicos, nós, deputados, temos que ter cuidado quando nos exprimimos para não cometermos cincas imperdoáveis, erros crassos que fazem até muita gente rir. Confúcio, certa feita, foi interrogado pelos seus assessores, e já faz muito tempo, dois milênios. O que ele... Um país, ele disse, corrigiria a primeira linguagem. E os assessores ficaram incomodados e lhe perguntaram por quê. Ele disse, se o que eu digo não é o que eu pretendo dizer, o indivíduo que está me ouvindo não entende, não sabe o que tem que fazer. Se aquilo que deve ser feito não é feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, o povo é entregue à confusão. É mais ou menos um retrato do que se passa em grande escala em muitas esferas do poder do nosso país. E, para concluir a última expressão, é dizer para os meus colegas médicos ilustres, para os colegas deputados e para aqueles que assistem à nossa alocução. Sócrates andava certa feita nas ruas de Atenas e ainda não era um filósofo renomado. Era um ser humano como qualquer outro. E, ao andar numa daquelas ruas com um daqueles que seriam seus discípulos depois, era, se não me engano, o Trasímaco, passou perto de uma pitonisa, de uma sibila. E, adivinha, quem é o homem mais preparado, mais sábio do mundo? E a pitonisa disse, esse que está do teu lado é Sócrates. Sócrates disse, mas eu sei que eu nada sei. E ela disse, nisso reside tua sabedoria. E Sócrates ficou perturbado e saiu pelas ruas de Atenas perguntando, será que é verdade? As pessoas pensam mesmo que sabem? E perguntou para o primeiro general o que passava. Diz-me, tu que és um general, o que é a coragem? Sempre. O general disse, coragem é atacar o inimigo. Sempre. Sócrates argumentou que nem sempre. Às vezes é preciso recuar para uma posição estratégica. Isso não quer dizer falta de coragem. O general era um homem lúcio. Aqui é seu, disse, é verdade. E Sócrates fez-me a pergunta de novo. E o general deu outra resposta. E Sócrates mostrou que não era. E foi um ir e vir de perguntas e respostas. Ao final de tudo aquilo, o general ficou enreitado. E disse, pronto, eu não sei. Eu não sei o que é coragem disso. Sócrates, mas eu não disse que sabia. Vamos nós dois juntos procurarmos a verdade. Nasceu a maieutica. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Alô. Eu só queria explicar aos senhores e senhoras que a campainha toca automaticamente. Portanto, não é um desrespeito ao orador. Quanto tempo eu tenho, senhor presidente? Vossa excelência tem direito a três minutos. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Eu uso muito pouco a tribuna. Mas a impressão que eu tenho, a cada projeto novo, a cada medida provisória que se apresenta nesta casa para votação, é que eu devo estar sonhando. Hoje eu vi um colega do plenário, o ilustre deputado capitão Bolsonaro, ficar indignado e, inclusive, ter ultrapassado, talvez, os limites com os quais normalmente ele se comporta. O que é fundamental é que nós acordemos para um fato claro como água de rocha, límpido como líquor de uma pessoa que não tem meningite. Esse projeto que há está não vai resolver coisa alguma. As mortes por acidentes, por pessoas que portam armas de fogo e não são delinquentes, correspondem a um percentual irrisório, desprezível, quando se leva em conta a verdadeira mortandade que ocorre nas grandes metrópoles e até em cidades do interior. Os delinquentes, sejam assaltantes, sejam estupradores, não têm armas registradas. Chega a ser risível para qualquer um de nós que tem o mínimo de lucidez intelectual, ser obrigado, e por educação todos somos obrigados a ouvir, porque eu ouço tudo que é dito com educação, ouvir discursos daqueles que defendem esse projeto que há está, eivados de retórica, como se a imbecilidade generalizada dominasse nossas mentes. Céus, olhemos para São Paulo e Rio Grande do Sul, os dados estão aí para quem quiser ver, das delegacias de polícia. Olhem para os dois estados, membros da federação, e vejam a quantidade de homicídios, muito, muito mais em São Paulo, e no entanto, Rio Grande do Sul é muito mais armado. Mas o Brasil, como um todo, tem arma, tem lares, num percentual máximo de 5%. Olhem para os Estados Unidos, tem 48%. Olhem para países desenvolvidos e vejam a experiência já de outros países que fizeram a estupidez, supina que está sendo feita, de desarmar a população, que passa a não ter nem direito de se defender, contrariando o princípio constitucional, e isso é aplaudido e se repete em verso e prosa. Isso não representa avanço nenhum. Isso é mais um retrocesso, isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser, porque ele não tem mais o direito de se defender. Isso é um absurdo dos absurdos. Eu sei que nós já perdemos. Eu sei que aqueles que lutam contra o projeto já perderam. Mas é apenas aquilo que os eleitores esperam ouvir. As pessoas que estão lá, do lado de fora, e dizem assim, pelos céus, pelo menos reclame, pelo menos diga que nós estamos sendo enganados. Saiba a população brasileira que ela foi enganada na reforma da Previdência. Eu não estou agredindo nenhuma pessoa em particular. Estou falando de um modelo pútrido, hediondo, em decomposição, que se repete que aí está, igual ou não, muito pior do que era antes. Vamos ser honestos. Vamos parar com essa hipocrisia. Vamos parar de dizer que estamos defendendo a população. A truco de que tanta mentira? Se eu tenho a posição que tenho e não estou ligado a nenhuma outra estrutura política, eu criei o PRONA e defendo essas ideias e todos sabem. Eu as defendo há 14 anos. É preciso parar com a hipocrisia. Aprender a dizer a verdade. Só a verdade pode fazer com que a população acredite que está falando, como acredita em mim. Que nenhum instante, desde 14 anos atrás, jamais houve uma contradição. A reforma da Previdência foi uma apunhalada pelas costas. A prorrogação da CPMF foi outra apunhalada. A prorrogação da DRU foi outra apunhalada. A população está sendo, a cada instante, vilipendiada. O colega se levanta, como o ilustre deputado Bolsonaro, e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras, de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo o que eu estou dizendo. Ele é imediatamente atacado, porque ele não pode usar a sua linguagem. Mas ele é um parlamentar, ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem. Eu quero deixar claro para a população brasileira que, por acaso, esteja ouvindo, por acaso, claro, que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma. Não vai melhorar em nada. Os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes. Porque agora sim, no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar, eles sabem, não há defesa. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou andar com o vidro aberto. Senhor presidente. Vou usar a palavra, deputado Robert Chafes. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Deputado Enéas, prona de São Paulo. Senador Alencar, primeiro, lembrar e agradecer a sua lembrança, quando o senhor aqui chegou, do nosso encontro, nove anos atrás. Profícua foi a conversa naquela ocasião. O senhor continua elegante, mantendo apreço, respeito e amizade pelas pessoas a que o senhor se refere. E continua falando sobre o Brasil do modo pelo qual nós conduzimos a conversa naquela ocasião. Era usido de 94 e tinha sido encerrada a eleição presidencial. O senhor se recorda, naquela ocasião, eu fui o terceiro candidato à presidência da República no Brasil. O terceiro mais votado. E discutir com o senhor, na ocasião, e era no seu escritório, um sentimento misto de horror, de indignação, de tristeza, de que eu era possuído e continuo sendo, em relação a questões viscerais das quais padece a nossa terra tão querida. Eu não serei prolixo, o senhor já me conhece. Estou olhando para o relógio aqui. Eu só tenho uma pergunta, mas antes um comentário. Absolutamente de acordo com as considerações que o senhor fez e faz sempre, e eu assisto a quase todas as suas exposições e a locuções mesmo, em particular, quando o senhor se refere à taxa de juros. Não existe uma hora dos absurdos. Ano passado foram 113,9, 114 bilhões. Esse ano um pouco mais. Não existe, plenamente de acordo com o senhor. Economia alguma que resista a isso. Tudo mais é conversa fiada. Plenamente de acordo. O senhor falou no decurso de sua alocução, que foi também breve, rica, o senhor falou de darmos parabéns ao Chile, pelo cobre, e que agora começamos a descobrir cobre. É só uma lembrança. Lembrança, não é para o senhor. Eu sei que o senhor conhece muito bem. Muitos colegas talvez não conheçam. Nós somos o maior produtor mundial de quartos. E o quartos, com um grau de impureza de 10 elevado a menos 11, é vendido a menos de meio dólar o quilograma, continua sendo. E importamos chips a 3 mil, chips de computador feitos com quartos a 3 mil dólares. E, ampassando, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, está o manganês. Mundo. Milhões de toneladas que se foram daqui. E é fundamental, como a gente, dessulfurante, antioxidante, para fazer aço. Quando nós pensarmos, num futuro não muito distante, em ter domínio e fazer aço, vamos importar manganês, que agora já grande parte dele se foi, e do qual há buracos. Buracos. E o último comentário dessas riquezas colossais, a que o senhor fez referência, e que continuam sendo vendidas a preço de banana, é da terra do senhor. É lá de Minas. Lá está o nióbio. Costumo dizer que eu sou vidrado em nióbio. Simples. Sem nióbio não se constroem aviões supersônicos. O nióbio é vendido ao preço, mais ou menos, de um caixa de banana. É só uma lembrança. A pergunta simples, quase três minutos. Simples, para o senhor que eu admiro, respeito, e o senhor sabe disso? A pergunta é simples. Se ocorrer, não estou dizendo que vai ocorrer, mas não é impossível, haja vista o exemplo da história do Brasil recente, nos últimos 20 anos. Se ocorrer de vossa excelência, digo o senhor, continuei chamando que o senhor gosta que assim seja, se o senhor assumir a presidência da República do país, pergunta só essa, o senhor mantém a política mineral? Um. Dois. O senhor mantém a política de submissão às potências hegemônicas no que concede ao pagamento de juros? Só isso. Senador, muito obrigado. Vice-presidente, Zé Lencar, o senhor está com a palavra. Provavelmente, agora, nessa viagem do presidente, eminente deputado, Enéas, O presidente foi convidado para uma visita ao Panamá por ocasião do centenário do país, da República. E coincide com a viagem já agendada por ele à África. Então, ele está solicitando que eu vá ao Panamá. Então, esta assunção a que o senhor se refere da presidência da República, nesse período, parece que vai ser do presidente da Câmara. Então, aquelas medidas, aquelas medidas, aquelas medidas, aquelas medidas poderão ser... Nós temos que transmitir a pergunta para ele. Mas, fiquei muito honrado, deputado Enéas, com a capacidade de memória de vossa excelência naquele almoço que nós tivemos em Minas Gerais, logo depois que o senhor trouxe ao país aquela posição brilhante na eleição de 94. Então, isso tem realmente nove anos. Se não tem, vai fazer agora nove anos. Então, eu me recordo e digo que aprendi muito, porque o senhor realmente é um mestre. Muito obrigado. Inverti. com relação a que foi o último o deputado Endenberg, ah, não, tem aqui. Foi o deputado Enéas. O deputado Enéas, eu falei. Agora, há aqui do deputado Enéas duas colocações que ele faz de duas minerais importantes, o quartzo e o nióbio. O nióbio Brasil é praticamente o único produtor e a maior produção do nióbio está em Minas Gerais, ali em Araxá. E as exportações para o mundo inteiro, o mercado, me parece que é mais de 80% daquela mineração. Chegamos na produção a 97%. 97%. Então, é mais de 80%. 97%. Então, de fato, ele tem toda a razão. São, é aquilo que eu falei de forma mais macro sem entrar no detalhe. Quando eu falei, por exemplo, do setor primário, eu apenas citei alguns segmentos do setor primário. Não entrei, por exemplo, no segmento ligado à mineração. A mineração, aí tem vários itens que deverão, então, o nióbio é um deles, o quartzo é outro. Eu me lembro de uma ocasião que veio uma companhia japonesa que queria fazer uma Joy Venture conosco para extração de quartzo. O quartzo, para quem não sabe, é cristal de rocha. Então, era o meu amigo lá da Zona da Mata, que é o dono da Companhia Força e Luz Cataguá Leopoldina, chamado Ivan Botelho, uma figura também muito conhecida. E o Ivan me convidou para participar com ele daquele esforço para fazer a Joy Venture com os japoneses para extração de quartzo, etc. Então, fizemos um trabalho e fomos para Tóquio. E lá, os japoneses, porque eles põem uma mesa comprida, assim, baixinha, e eles ficam sentados de um lado e nós do outro lado. E com um Nissei ali fazendo a tradução. Então, eles fizeram uma pergunta. Então, respondemos a pergunta e eles trocaram ideia entre eles, porque é assim que eles negociam. Bastante tempo em japonês e depois falaram com o Nissei para que ele transmitisse para nós. Eu pensei, bom, vai dar a resposta da nossa colocação. Eles fizeram outra pergunta. nós ficamos ali umas três horas respondendo a perguntas. No fim, eles deram uma informação que a GE, a General Elétrica Americana, havia desenvolvido uma tecnologia do quartzo sintético, porque eles se utilizavam de pedras pequenas de quartzo e faziam ali, transformavam aquilo em pó e faziam ali uma prensagem e ele se prestava para a... não, é um aglomerado, é um aglomerado de quartzo, que se prestava àquela utilização que se faz do quartzo como isolante, porque o quartzo é um dos grandes isolantes eletrônica, então eles falaram que aquilo estava superado e que não, então o negócio acabou naquela reunião, depois de três horas de discussão, mas o negócio acabou ali. Agora o senhor traz informações valiosas com relação ao quartzo. Então eu estou falando isso aqui para ver o seguinte, nós temos, e eu falei isso na minha fala, nós temos que examinar cada item da nossa economia e o quartzo é uma delas e vossa excelência pode, com o conhecimento de vossa excelência, pode trazer uma grande contribuição e eu me comprometo a levar, se vossa excelência tiver alguma coisa escrita a respeito do quartzo, assim como do nióbio, eu posso levar ao presidente Lula e através dele, obviamente, chegará ao ministério próprio, deverá ser de Minas e Energia, porque nós precisamos aproveitar a contribuição de todos os brasileiros, especialmente daqueles que tem tanto a oferecer, como é o caso de vossa excelência. Um momentinho só, embaixador, tem mais doutor Enéas, eu vou abrir também, mais uma exceção, mas rápido, é prona de São Paulo. Um milhão e lei de votos precisa ser reconhecido. No máximo, dois minutos. Vou começar. Senhora embaixadora, eu, algum tempo atrás, na eleição presidencial, apresentei à população brasileira uma proposição. Fui alvo de críticas por toda a imprensa e a proposição era a seguinte, sendo o nosso país uma nação continental que detém a maior riqueza do mundo em matéria-prima, em minério, que tem a maior fonte de água potável do mundo, que tem o maior índice pluviométrico do mundo, que tem de energia solar durante um dia o equivalente a 120 mil usinas de Itaipu a todo vapor. Com toda essa riqueza natural, que já nos choca, dois terços da população vivem sobrevivendo e um terço na miséria e na pobreza extrema. Será que essas riquezas todas não são alvo de cobiça? Eu tenho a resposta para mim, é. Essas riquezas são alvo de cobiça. E nada em particular contra o seu país, mas é uma questão de geopolítica. Não teria o Brasil o direito de deter o controle do poder nuclear? A pergunta é específica para a senhora, está acabando no meu tempo. É correto que o Brasil abra a mão desse direito legítimo de defender-se num conceito de geopolítica e de dissuasão estratégica, tendo ou a bomba atômica, ou o submarino nuclear, ou o direito de ter mísseis, no sentido apenas de deter o avanço belicista que pode ocorrer a partir de uma nação hegemônica? Só isso. Senhora embaixada. Senhor presidente, eu vejo mais uma questão extremamente delicada no que concerne a soberania nacional. Os argumentos que eu vi aqui expendidos pelos colegas, parece, pelo menos, que não existe uma posição definida no que concerne a prejuízo a impacto ambiental. Mas é preciso que fique claro, senhor presidente, que a ausência de uma evidência não é a evidência da ausência. não existe ainda determinado qual é o risco. Isso é um aspecto. O outro, talvez ainda mais sério, é o fato de nós, o Brasil, do Brasil, ficarmos subordinados a uma empresa só que detém o controle da produção dessas sementes. E isso é se tratando de uma questão fundamental, importantíssima, que é a questão agrícola, onde nós, em particular, da soja, já detínhamos o controle praticamente mundial. Já éramos um produtor de peso. Eu vejo como extremamente perigosa para o Brasil assumir essa postura de perder essa independência, de mais à frente ser obrigado, nós, sermos obrigados, nós, no Brasil, nos curvarmos quando não houver outro argumento mais a ser. Nós teremos só que importar sementes. Eu vejo que, do ponto de vista da independência mesmo, da soberania nacional, é um risco muito grande que o Brasil passa a assumir. O PRONA vota contra a soberania. PRONA vota não. PSC. O cara, permite? Deputado, Enéas, PRONA de São Paulo, pois não, deputado. Só um comentário. Todo respeito ao senhor que já conheci antes. É apenas um comentário só. Não pense que a situação no seu país é muito diferente da nossa. só para o senhor ter um pouco de tranquilidade dela. No Rio de Janeiro, São Paulo, assassinam-se policiais quase que diariamente. Policiais já não vão às ruas com medo, com pavor de estar uniformizados. Acontece que o seu país é menor territorialmente. Então, as coisas aparecem mais do que aqui. Mas só para lhe dizer, e eu vi a angústia com que o senhor se manifestou aí, eu percebi falando do seu país dessa forma, perdoe-me, mas o nosso não está muito diferente disso, não. A situação é, na verdade, calamitosa nas ruas das grandes metrópoles. É só um comentário que eu queria fazer. Obrigado. Muito obrigado, deputado Enéas. Senhor ministro, antes do senhor sair, só a última pergunta do deputado doutor Enéas do Prono de São Paulo. O senhor já faz o seu questionamento. Eu sei que o senhor é rapidíssimo. O senhor é o deputado mais rápido do Congresso da Câmara Federal. portanto, é, um segundo. Então, deputado Enéas, o Prono de São Paulo. Senhor general, muito obrigado pela sua presença, e o senhor ministro dos também. Primeiro, já fiz isso na BIM quando lá estive, convite dos senhores, representando a nossa presidente, estive com o colega, coronel Alves e outros, e agradecer a excelente página que a organização fez a meu favor logo após a eleição, reconhecendo a luta que tem pelo interesse nacional como atividade precípua que pretendo levar até o fim da minha vida. Eu, na verdade, após o agradecimento, eu estou sendo uma espécie de defensor dos oprimidos. O jovem da BIM me pediu que intermediasse, gesto dos senhores, e eu me sinto bem à vontade para fazê-lo. O seguinte, saiu, segundo a informação que recebo semana passada já, a aprovação do plano de carreira do Banco Central, já publicada em diário oficial, a informação é dada para os funcionários do senhor, em que eles começam com um salário de R$ 4,800. A pergunta, só para que o meu general me respondesse, ou o ministro do governo também, ambos do governo, por que a razão, por que a discriminação? Uma vez que os rapazes, as moças todos da organização que o senhor preside, eles, no concurso que fazem, têm que falar dois idiomas estrangeiros além do idioma nacional. E é um concurso, segundo informações colhidas, do nível daquele que se presta no Itamaraty. Quer dizer, a pergunta é só essa, para que os senhores respondam. Há alguma razão específica de por que, no plano de carreira deles, eles começam num patamar tão inferior ao do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários? Quer dizer, em nível mais ou menos... É só uma pergunta, entenda, eu estou sendo uma espécie de intermediário. Mais uma vez, obrigado ao senhor e à sua organização pelo papel extraordinário que representam no tempo moderno, independentemente de que tipo de governo esteja tomando conta do Estado. Uma vez que, só para concluir, o Estado se mantém sempre. O governo é apenas o Estado em ação, que pode levá-lo para frente ou não. Mas, independentemente de quem esteja no poder, descurar de informação é estupidez supina. Não existe governo sem informação. só aí. Obrigado, senhora. Muito obrigado, deputado Durenei. O senhor foi hoje um pouco mais longo que normalmente. O deputado Tadeu Filipelli, aqui do Distrito Federal do PMDB.